Salve galera, Douglas Boletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day O vídeo de hoje, tá? Eu vou matar o cego, vou ativar aqui o protocolo, beleza? Eu vi várias pessoas aí perguntando como que mata o cego, como que faz pra limpar o caminho, tá? Até ele Eu acho mais difícil limpar o caminho até ele, tá? Até o cego Eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço Chegamos aqui no terceiro andar, tá? Bem sinistro aqui Quando você ativa o protocolo, eu vou bem pelo cantinho aqui Não sei se aquele fenético consegue ver a gente E já logo de cara a gente vai se deparar com esses bichos chatos aqui Eu vou bater nele aqui e correr pra não tomar tapa É aquele gordão ali, é aquele gordão chato pra caramba Opa, vou dar uma volta Olha que tira muito mais energia Vou encostar aqui no cantinho Nossa, quase eu vou dar essa pra melhor É muita brincadaria Opa Nossa, apanhei agora aqui Ele tira muita energia esse gordão aqui Olha, ele tá tirando 13 mil Certo, eliminado Olha que ele entregou aqui Eu trouxe já todas as coisas Pra colocar aqui no armário Eu já vou fazer uma separação aqui, tá? Vocês viram que é bem difícil com o protocolo, tá? O protocolo ativado, meu É embaçado Vou deixar essas coisas aqui Que eu vou usar essa roupa pra matar o cego Vamos ver Galera, esse que explode Ele é muito chato Vocês tem que manter a distância dele O que eu vou fazer Eu vou tentar eliminar aquele ali primeiro Tá? O tóxico Olha lá Opa, era pra eu ter corrido já Ele tira Muita energia Beleza Deixa eu Ó, eliminei ele Vamos ver se dá pra acertar outro Não dá, galera Vamos ver se Aqui vai dar pra acertar Nossa, meu amigo Tira muita energia Ó, vou tentar Pera aí Ai, caramba Deixa Tudo bem Não tem problema Eu não gosto desse bicho aqui Deixa eu atirar Que aí dá tempo de Olha, ele vai explodir, tá, galera? Eu vou manter o máximo de distância Que eu puder dele Olha lá Não deu tempo nem de explodir Certo? Vamos ver o que ele deu aqui Meu, esse bicho é muito chato, tá, galera? E se ele explodir ali Eu já morri pra ele Eu já perdi já uma A mochila tática, tá, galera? Pra esse Comecei noiro aqui Pra até encher energia Aquela torreta ali A gente não precisa É... Até lá, não Vamos usar esse Racha cuca Não vai o sangue todo, mano Incrível Olha lá Olha o protocolo ativado Olha Que dá raiva que vem um O outro já tá quase morrendo É só uma pancada Não sei só uma pancada, não Nossa O protocolo ativado É bem mais difícil, galera Muito difícil, tá? Vocês virem aqui Vocês vêm preparado Olha, eu tô descalço Por isso que tá tirando Passando bastante energia Eu vou usar outro Desse daqui Tá Vou colocar a pistola Já vou eliminar isso aqui É, pelo menos Era pra ter acontecido isso Aqui dá pra vocês Fazer sem a pistola Tá, mas esses bichos É muito chato, galera É muito chato Coloca essa pistolinha ali Deixa eu encher o sangue aqui Porque não vai ficar muito Agora eu vou eliminar Esse aqui Com a chacuca Tá Então, ó Já eliminamos Ó, já limpamos o caminho Até o cego Tá, galera É isso Tá É isso Foi difícil até aqui Tá, vamos Eu vou colocar aqui Esses itens aqui Tá, que eu não Deixa eu colocar tudo pra cá Coloca pra cá Eu vou usar essa mochila aqui Que eu não sou besta, galera Eu não sei como é que vai tá lá Eu posso morrer lá, tá Então eu não Eu não vou com a É Colocar de roupa Eu não vou com a minha mochila Essas cenouras aqui Eu vou deixar Coisas que eu não vou usar nele Eu vou deixar tudo aqui Deixa eu já equipar o que eu vou usar Vou usar isso Vou usar essa katana Tem mais três Deixa aqui Não sei se eu vou usar granada nele Eu vou levar esses kit médicos aqui Mas creio que não vai precisar deles Com sede, fome, alguma coisa Deixa eu encher Deixa eu ver se encheu Encheu Tá, galera? Então é isso, ó Estamos preparados Vamos lá Agora, hein, galera Enfrentar o cego Tá Se você tá gostando do vídeo aí Já deixa o seu like Se você não deixou ainda Tá Comenta aí O que você achou do vídeo até agora Ó, lá Passamos de boa Tá Eu não vou limpar o terceiro andar tudo Aqui, ó O cego já tá ali Tá, galera? Então, beleza Vou abrir aqui Vamos enfrentar o cego Ai, galera Abri a portinha Você já vai direto Ele vai vir direto pra cima de você Um Dois Três Quatro Cinco Enche o sangue Ele vai vir dar porrada Você fica perto daquele negócio ali Ó Beleza? Parou Um Dois Três Quatro Cinco Enche o sangue Correu Aí você vai nele De boa, galera Ó Parou Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Você vai lá Certo Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Sai do caminho dele Tá, galera? Ó Mantém a distância Não vai Querer ficar perto daquela risca ali Ele vai encher o sangue Um Dois Três Quatro Cinco Eu usei a habilidade de encher o sangue ali, tá? Encher tudo Vou economizar um pouco os kit médicos Um Ó Tem uma hora que ele vai encher o sangue, galera Um Dois Três Quatro Cinco Cinco porrada Ele vai dar cabeçada, tá, galera? Não tem segredo, ó Acho que é agora que ele vai encher o sangue, hein? Ó Ó Ó Agora que vai Rapidão Encher o vinte de energia aqui Agora a gente vai vir pro outro lado aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Certo? Bateu De novo Ó De boa, galera De boa De boa Ó Dois Três Quatro Cinco Encheu Não tem como, galera Você vai apanhar mesmo, tá? Com arma é bem mais rápido, tá, galera? Mas eu vou tentar aqui Matar só com a massa de serra, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Beleza? A gente vai tentar matar ele só com essa arma, tá, galera? Ele vai encher o sangue de novo Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Sem arma de fogo, hein, galera? Um Dois Três Quatro Cinco Vai bater Eu vou colocar a doze Não, vou colocar essa arma aqui Minha arma Eu vou tentar estar resistindo bem Eu tenho kit médio Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Não fica aqui, galera, ó Deixa ele bater Depois você vai lá Não vai ser apressado, não Não sei se agora que ele vai encher Um Dois Três Quatro Cinco Encheu Beleza Tranquileba Acho que agora que ele vai encher Encher o sangue Olha lá Já ativei Olha lá, dez Encheu só dez energia Um Dois Três Quatro Cinco Agora ele não vai mais Encher o sangue, tá, galera? A gente vai matar ele já direto aqui Tá? Eu não sei se é que isso vai de mais energia Espero que não Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Minha roupa ainda tá aguentando bem Então eu vou tentar matar eles aqui Sem arma Tá? Só com a massa Um Dois Três Quatro Cinco Correu Ó Arma quebrou Já trocou Automático Um Dois Três Quatro Cinco Enche Vamos ver se dá pra matar ele só com essa daqui Eu só vou ter que trocar pra arma Comenta que vocês estão achando aí, tá, galera? É tenso isso aqui Dois Três Quatro Cinco Enquanto minha roupa não ficar vermelha Eu vou ir com a arma branca aqui, ó Certo? Deixa eu ver o que minha roupa vai gastar ali Porque a porrada dele deve doer, tá? Ó Tira bem menos ele Três Quatro Cinco Ai caramba Vou ter o lado errado Mas tudo bem Se você bater Tentar bater nele Quatro Cinco Se você tentar bater com ele Te batendo Não vai muito energia Última porrada nele, tá, galera? Eliminado Eliminado, galera Show de bola Vamos ver o que veio aqui nele, tá? Sempre os mesmos itens Às vezes ele vem Ele dropa a cabeça Já tenho Já na minha base lá, tá? Tem nos meus vídeos aí Eu mostrando ela Então é isso, galera Já eliminamos aí o cego Vamos ver Ó Gastou Mais da Um pouco mais da metade De uma Opa, da SWAT Certo? É Dezenove Kit médicos Uma massa de serra Foi poucos itens, né, galera? Eu não gastei nenhuma arma de fogo Foi o que eu falei É mais difícil aqui No caso Pra chegar, tá? Até aqui Ó o cara enforcado aqui Então é isso Eliminamos aí o cego Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo Comentem aí Deixem seu like E até o próximo E até o próximo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti